Eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você, tem a maior função de amor E eu te rendirei, só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vem agora, com essas insinuações Dos seus defeitos, ou de algum medo normal Será que você, não é nada que eu penso? Também se não for, não me faz mal Não me faz mal não, noite e dia se completam No nosso amor e óleo eterno Te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você, minha maior função de amor Eu te rendirei, só pro meu prazer Noite e dia se completam No nosso amor e óleo eterno Só vocês Te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Te dou pra você, minha maior função de amor Eu te recriei, só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer